Este grupo de educadores se reuniu na praça do ginásio de esportes de Palmas, expondo as reivindicações com faixas e cartazes. Os manifestantes também aproveitaram para entregar panfletos e adesivar carros. São várias as queixas. Diante de toda a pauta que os professores vêm discutindo há muito tempo com a atual gestão, temos aí a defasagem de 33% ou mais, a questão das salas de aulas cheias, a questão dos autistas que não estão com atendimento adequado, a questão que temos estagiários em salas de aula, utilizando vagas, sejam essas reais ou não, com uma lista de concurso em aberto ainda. Esses estagiários estão sem receber seus pagamentos com relação a março. Segundo a presidente do Sindicato dos Professores Municipais de Palmas, Andréia Ribeiro, o poder público já foi procurado para debater o assunto. Não avança o diálogo. Por mais que o sindicato busque o diálogo, busque a conversa, coloque que queremos sentar, conversar. Tivemos duas reuniões com o prefeito, na qual nem mesmo a nossa assessoria jurídica e pedagógica não pôde entrar com a diretoria. Apoiadores de municípios vizinhos também participaram do movimento em solidariedade aos colegas. E o grupo afirmou, os manifestos vão continuar. Nós queremos resolver todas essas questões que dizem respeito ao pedagógico, então nós precisamos desse acordar da sociedade. Esse é o objetivo dos nossos movimentos enquanto Sindiprom. E eles vão continuar acontecendo em cada data comemorativa do nosso município. Já houve a nossa conversa no dia do aniversário do município. Está acontecendo hoje enquanto dia do trabalhador. E ele vai permanecer, porque nós precisamos desse acordar da sociedade. Então o próximo já tem data? Já tem data marcada. Quando será? Será dia 6 de junho, que é a data de aniversário do nosso sindicato, da fundação do nosso sindicato. Que já surgiu de uma maneira muito bonita com esse perfil de luta.